Oi, pessoal! Tudo bem, gente? Eu tô toda aqui abugada, gente. Hoje foi um dia muito, muito extenso. Eu achava que esse dia não ia chegar ao fim, eu vou contar pra vocês. Uma loucura. Bom, gente, continuando. Preciso atualizar vocês, só que eu tô tão... tão corrida. Gente do céu, peraí, deixa eu sentar aqui e vamos conversar. Sobre tudo minha bagunça, né? Socorro. Se a Elma fez a cirurgia, como eu falei pra vocês, ocorreu tudo bem. E hoje é dia... hoje é quarta-feira. 16. 16. Dia 14 ela fez a cirurgia, como eu falei pra vocês, e correu tudo bem. Nossa, gente, que alívio que me deu saber disso, sabe? E, gente, seguinte, eu vou lá buscar hoje a Thelma. Ela recebeu alta. Ela ficou segunda pra terça. E de segunda pra terça, ele falou que o maior problema, assim, o maior obstáculo seria ela comer e fazer as necessidades. E ela já logo na segunda-feira já comeu e já fez as necessidades. Então, o sistema do pâncreas dela tava funcionando, sabe? E na terça-feira a gente foi lá falar com o médico pra ver como é que tava e tudo mais. E ele falou que ela tava perfeitamente bem. Ela tava super bem. Ele falou que ela já tava agitada, já tava bem e tal. E aí ele falou, você já quer levar ela pra casa? Aí ele falou que tem umas complicações que acontecem, sabe? Aí a gente falou assim, ela pode ficar aqui mais um dia? Ele falou, com certeza ela pode ficar aqui mais um dia. Então a gente acabou deixando ela repousar mais um dia lá, por causa que é muito sensível. Ela fez um corte desse tamanho na barriga dela, assim, pra fazer cirurgia. E a gente viu ela ontem. E aí ele falou pra gente hoje buscar ela às 19 horas. Aí o Thiago vai estar fazendo live e meu sogro vai me levar lá, porque eu ainda não tenho carteira. E aí teve a alta dela. E eu tô tão feliz, gente. E ele explicou pra gente, gente, que a gente conseguiu tirar todos os cancerzinhos delas, limpar em volta e tal, fazer tudo. Mas ele falou assim, a gente nunca tem certeza se tira 100% esse problema do animal. Porque às vezes sobra algum resíduo que não dá pra gente detectar. Fez de tudo lá por ela e tal, né? E ele falou, pegou, guardou os negocinhos pra gente poder ver se a gente quer fazer biópsia. Ele falou, você quer fazer biópsia? Já que a gente tirou pra saber se não é aqueles tipos de câncer que espalha no corpo, sabe? Que vem numa parte, vem na outra. Ele tem um pouco de medo que tenha isso. Porque ela tinha no rinho um grandinho, maior que o dos pâncreas, que tinha três. Ele falou que ela era muito grandinha e tem medo que tá já se lastrando. Ele falou que ele pegou há uns 15 dias atrás, ou 10 dias atrás, se eu não me engano, um furão que tinha câncerzinho no pulmão. E ele falou que não podia operar. E aí ficou essa situação bem chata, sabe, gente? Eu tô gravando esses vídeos, assim, pra vocês. Que muita gente tem curiosidade de saber o que tá acontecendo. E também pra alertar todo mundo que quer ter um furão. saber que é muito delicado, é muito, assim, sensível. Não é uma coisa, assim, ó, que fácil de cuidar. Assim, são fáceis de cuidar, de alimentar e tal. Mas a manutenção deles é muito cara, gasta muito dinheiro. Só nisso aí, assim, a gente ainda não sabe quanto que vai gastar. A gente tem uma média, assim, de preço. Eu vou lá, vou ver quanto que vai dar tudo ainda, sabe? Mas não é barato não, gente, assim, pelo que a gente tá vendo, assim, sabe? E aí, ele fez, antes de fazer a cirurgia, ele foi fazer uma eco na barriguinha dela. Ele fez aqui, mais pra cima, no pulmão. E ele viu que quando ela tava limpa, então ele pôde fazer a cirurgia dela. E ele falou que ocorreu tudo bem, tudo sem, tudo 100% nessa primeira fase. Então, a primeira fase que era de 50 barra 50, agora já estamos diminuindo de ser, de ser, de ser, de ser 50 barra 50, de ser 40 barra 60, de chance positiva, sabe? De dar tudo certo e continuar tudo bem. Então, ele falou pra gente tomar bastante atenção, bastante cuidado. E eu vou lá ver quais as coisas que ele vai falar pra gente tomar cuidado, no cuidado da Thelma, né? No dia a dia. Gente, é uma loucura. E ontem o Tiago foi comigo lá no veterinário pra ver a Thelma, tudo. Foi bem louco, né? E hoje ele vai ficar trabalhando aqui, fazendo as lives. Se vocês não seguem a gente, a gente não, né? Eu incomodo ele na live, às vezes, né? Se você não segue o Tiago na live, gente, Tiago também, lá na plataforma vizinha, que é roxinha, entendeu? Joga lá que você acha ele. Eu tô aqui em casa, eu acho que o meu dia ficou tão atolado que eu fiquei pensando, tem que ir às 19 horas pra pegar ela, tem que pegar... Eu tô tão nervosa, gente, pra cuidar de um bichinho com cirurgia, porque eu nunca cuidei de uma pessoa assim, depois de uma cirurgia tão difícil, sabe? Eu já cuidei do meu irmão que foi atropelado. Gente, meu irmão. Meu Deus. Mas tipo assim, nada tão forte assim, sabe? Nossa, é louco, é louco, é louco, é louco. Mas, gente, eu vou contando pra vocês tudo, vou mantendo vocês atualizadas. Às 6h30 a gente vai sair daqui. O meu relógio tá errado, tá? Esse aqui tá errado, agora são 18h04. Como vai esse relógio? Essa é a hora certa, tá? A hora certa. E aí, às 18h30 a gente vai lá no veterinário pegar a nossa Thelminha, porque tem que estar lá às 19h, então a gente chega um pouquinho antes. Ai, isso chega e dá um tremelique, né, gente, sabe? Eu fico assim, meu Deus do céu, que loucura, que época, que vida, que coisa caótica. Mas vamos continuar comigo, vamos mostrar pra vocês. Eu já deixei tudo arrumadinho pra Thelma, vou filmar pra vocês darem uma olhadinha também. E é isso, gente. Eu queria contar pra vocês que eu levei muita roupa. Ai, gente, não foi hoje, né? Não foi ontem, né, mas loucura. Eu acho que eu só parei agora pra conversar com vocês, gente, que o meu dia foi intensamente intenso. O meu e o do Thiago duas vezes mais, né? Ai, passou tão rápido, gente. E a Shiba, gente? A Shiba tá só num amorzinho aqui, meu Deus do céu. Ô cachorrinho maravilhoso, né, Shiba? Hoje ela não saiu lá fora, a gente tava chovendo, e ela ficou só dentro de casa, sabe? Ela tá tão assim, eu quero sair, eu quero passear. Hoje ela tá assim. Ontem ela brincou tanto na rua que isso acabou. Dormiu que não queria acordar hoje cedo, né, Shiba? Ela veio pedir atenção hoje tanto pra mim, só que é tão difícil, às vezes a gente tá tão ocupado. Que, nossa, loucura demais, né? Vem, neném, vem. Vem? Você tá com preguiça agora? Toma, mãe. Tô com preguicinha. Bom, gente, aqui tá o cantinho da Thelma organizadinho já pra receber ela. Ó. Aí eu coloquei uma concha, assim, da paleta da cor do resto do estúdiozinho, do quartinho dela. Eu joguei a ração que tava aqui dentro fora. Já limpi o potinho. E vou dar mais ração pra ela. Gente, tá um caos aqui que eu estava limpando. E tavam caos. Essa aqui eu ainda não limpei hoje. Vou limpar assim que eu chegar com a Thelma aqui, que eu vou vim dar atenção pra elas. É, Lola. A sua maninha vai vir. Gente, tem um vídeo aqui no canal explicando por que elas não se dão, tá? Porque não tá tudo junto. Essa aqui, ó, tá dormindo. Essa aqui quer subir, ó. Quer um carinho, né, fia? Quer um carinho? Ai, vem cá, calma, mãe, vem. A Lola, gente, engordou muito. Ela tá bem, 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 bem gordinha. Bem gostosa, né? Hoje eu tô tendo de organizar a bagunça aqui da Thelma. Depois eu vou limpar as meninas. Elas fazem tanta bagunça. Vai lá, vai, vai, vai. Vai lá que eu vou ficar de olho aqui em você. Ó, a Dora e a Lola gostam de subir aqui. Eu não sou muito, assim, fã de deixar elas ficar vindo aqui aqui, porque eu tenho medo de elas cair. Aqui a Dora ainda continua dormindo. Gente, vocês já viram a Dora dormindo? Quer dizer que elas estão num ambiente muito gostoso. A Dora ganhou peso por causa da troca de ração. Ela também ganhou peso. A Thelma, principalmente na última semana, o veterinário falou que ela ganhou muito mais peso. É, é, é. É, você quer fazer bagunça. O que é isso aqui? Deixa eu botar aqui dentro. Troquei as fraldas da Shiba, tá? Ô, porquera. Eu gosto de cheirar um cheirinho de caquinha, né, fia? Essa aqui ainda dorme, ó. Gente, eu tô vendo o Thiago de fundo, tá fazendo live. Que graça, fia. É? Gente, é tão difícil cortar as unhas dela agora, que elas não estão tomando nenhuma vitamina de pelo que elas estão tomando. Ai, 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 que gostoso. Eu não quero, mãe, eu não quero, eu não quero. Olha as patinhas dela. Ai, ai, a Thelminha. Gente, é uma ansiedade, vocês não tem noção, é muito grande, sério. E essa aqui deve dormir, ó o pezinho dela. Ô, Lola. Ô, Lola. Ô, Lola. A gente tem que sair daí, já, né? Já tá na hora de sair, hein? Vamos sair? Vem com a mão, vem. Vem. Bom, gente, aqui tá a Thelminha. Acabei de levar lá pro Thiago ver ela, porque tá na live ainda. E eu tô aqui com ela. Gente, a Thelminha, ela tá muito bem, segundo o veterinário. Ela tá meio groguizinha, assim, porque acabou de chegar, né? Tomou hoje o último... Vamos vir aqui? Vamos pegar você. Oi, olha a patinha dela ali, raspada. Agora eu vou mostrar a barriguinha dela, gente, tá bom? Pra vocês verem. Ó, tadinha. Ô, meu Deus. Pronto, tá aí na tua casa. Eu não vou pegar muito ela, gente, porque tá machucada, né? Então eu só vou fazer carinho, assim, nela. Oi, filha. Tem algum furão aqui dentro? Que eu botei ração pra ela. E tinha um buraco ali dentro. Não, não tem nenhum furão aqui. É coisa doideira da mamãe. Ai, gente, precisa ir ao banheiro, com licença. E aí, gente, cheguei em casa. Eu fico, assim, meia preocupadinha, assim, meia preocupada, né? Eu fico... Ai, é muito difícil, gente, lidar com essas coisinhas, assim, de bichinho. E a gente fica sensível, né? Ela quer o suplemento dela. Eu amanhã vou comprar aquele suplemento que ela tomava todo dia, sabe? Tadinha, não tá conseguindo usar o banheiro. Vou... Tenho que sair daqui. E aí, eu tenho que comprar o suplemento pra ela tomar todos os dias. E ela vai ter uma consulta daqui, mais ou menos, uma semana. Tirar o peinho que tem aqui. Ela fez um cocô perfeito. Ai, filha, você tá tão bem. Vai ter que uma semana fazer uma consulta. O médico vai me cobrar depois de uma semana. Ele ainda não cobrou nada. Eu já peguei ela. Eu acho isso tão doido. O pessoal aqui faz isso, sabe? Eu fico, assim, impressionada. E é uma clínica, tipo, de cachorro, de gato, tudo assim, sabe? Mas ele já tem animais exóticos. Eu tô numa paz no meu coração, gente. Já ter feito cirurgia, já ter ido a parte difícil, sabe? Tô muito feliz. Não pode molhar a barriga, filha. E será que ela pode molhar a barriga? Eu vou ter que mandar mensagem pro veterinário. E aí, a gente já chegou com ela. A Thelma tá se comportando. Tá sendo Thelma. Vou mostrar pra vocês enquanto eu falo, tá? E esse barulho de fundo, gente, é a Thelma. E a Chiba tomando água. É uma bagaceira essa ali, ó. Ela tem que fazer isso. Eu tenho que encher mais o potinho dela de água. Eu tô anestesiada de felicidade, de tranquilidade, de que foi tudo bem. Ai, eu só fico preocupada que eu sou a Ana, né? E eu nem os furos da Ana ficam assim, né? Preocupada. E é isso, gente. A cirurgia correu tudo bem. Ela vai tomar agora uma corti... Eu nunca sei o nome desse negócio. Cortisona ou corticoide. Corticoide, eu acho que é. Minha filha, eu vou ter que falar com veterinária. Isso pode acontecer, hein? Senão eu vou ter que arrumar outro bebê dela de água. Ela tem que tomar um remédio dia sim, dia não. Por quatro vezes ela tem que tomar esse remédio. Amanhã começa. Hoje ela não precisa tomar pra fazer o desmame, né? E é isso, gente. Olha, obrigada por vocês terem assistido. Terem mandado energia positiva. Hoje foi o dia que eu postei o vídeo, que eu tô terminando de gravar esse vlog. E quem assistiu a live do Thiago também viu a Thelminha lá da live. Vou mandar uma mensagem para a veterinária agora, pra ver se ela pode ficar se molhando a barriga no próximo vídeo. É claro. Então vamos até a Thelminha de volta. E agora vai ser uma nova fase de recuperação pra ela. E depois de um tempo eu comento pra vocês como é que ela tá aqui no canal do YouTube, tá bom? Porque eu faço mais stories. Então eu atualizo mais por lá, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês, meninas e meninos, no próximo vídeo. Até a próxima. Fico pensando no dia que eu tiver um filho. Um filho humano. Nossa senhora. Jesus.